Gente, hoje é um dia muito importante, porque é o aniversário do meu cavalinho Hulk E esse cavalinho já tem um nome, por sugestão da Ana Que botou um nome nos comentários do vídeo que eu mostrei essa minha casinha Então, gente, eu construí esse negocinho Eu construí aqui, eu tenho essa ponte Aí vou ir voando mesmo Aqui tem essa ponte que leva pra essa plantação E aqui tá meu cavalinho, esse é o Hulk E obrigada, Ana, por ter escolhido esse nome, que esse nome eu achei bem legal Tá, mas agora, como é a festa de aniversário dele, ele já tem um estábulo e tal Já fiz um estábulo pra ele Eu vou botar aqui balões e mesas, porque eu convidei gente pra vir pra festa Só que eu vou botar a mesa aqui no estábulo mesmo Eu acho que ele não vai gostar muito, né Porque, pensa, tu tá, imagina Tu tá no teu quarto, porque na minha opinião, pra ele, isso daqui é um quarto Ai, vou deixar só com um logo mesmo Daí, do nada aparece mil pessoas no teu quarto É, com um monte de mesa no teu quarto Eu acho que não seria muito legal, né É, mas vai ser o jeito Ah, é, não gostei muito dessa mesinha, mas vai ter que ser Porque, tipo, tem que ser uma coisinha bem pequena pra caber várias mesas Aqui, 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 aqui Ah, eu acho que eu vou botar com aquela placa de pressão Porque eu vou convidar os villagers, já que não tem como jogar com outras pessoas, né Eu vou convidar os villagers, daí eu vou botar essa placa de pressão Porque, normalmente, nas mesas dos, dos, das vilas Elas, elas são usadas placas de pressão Ó, tu bota ali uma placa de pressão, daí fica melhor Ah, tá chovendo, sério? Não pode chover Clima, limpo Deu, botei limpo É melhor que seja limpo Tá, eu acho que eu vou botar uma outra mesa aqui Talvez? Não, acho que mais pra cá, né Daí, aqui, bota a placa de pressão Uma cadeira, outra cadeira, outra cadeira, outra cadeira Eu menti em três mesas, por enquanto, né Daí, aqui, deixa eu ver se tem como botar outra mesa Pra ver que fica bom Bota uma aqui Uma aqui Uma aqui Uma aqui Bota outra mesa pra cá Bota isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Nossa, tá tudo bem repetitivo, né? Tá, eu acho que já tá bom Só que eu acho que eu vou tirar essa mesa aqui, ó Eu acho que eu vou tirar essa mesa Eu acho que não tá muito legal com essa mesa, né? Ó, quatro mesinhas tá bom, né? Tá, eu vou botar uns balões aqui na festa, né? Deixa eu botar aqui, ó Grade Eu vou botar grade Eu vou botar grade Daí, aqui, eu vou botar... Ah, não Calma, eu tenho que botar aqui Aqui eu quero botar Vou botar um pra cá Assim, ó Balões Isso é pra ser balões, tá bom, gente? Não reclamem Não reclamem Da minha imitação de balões Tá, eu vou deixar assim Com um outro balão pra cá Não, ali não tem como Ah, eu vou botar assim, ó Aqui Tá Tá bom assim Esse balão Daí aqui eu vou botar outro balão Que vai ser com Azul Não, vai ser com Vai ser um balão verde E um outro amarelo Assim, ó Não, pro outro lado Acho que vai ficar melhor se eu botar pro outro lado Vamos ver Tá bonitinho até Vai Eu vou botar balões também Aqui na frente da minha casa Ó, um balão aqui Outro aqui Daí aqui vai ter um rosa Já que vocês sabem que eu amo rosa Rosa é minha cor preferida E aqui vai ter junto um amarelo Daí desse lado Eu vou botar azul E vermelho Ai, voltei demais Calma Não, eu acabei feita a minha casa Ai, sou desastrada mesmo, hein Ô, Deus Tá, deixa eu botar aqui de volta o vidro da minha casa Mas olha que bonitinho que tá Bem bonitinho, vai E, gente Eu vou mostrar pra vocês Que agora chegou as velas do Minecraft Bedrock Então, tu tem como tu pegar o bolo E botar a vela E tem como acender a vela também com isqueiro Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Ó, aqui eu já botei o bolo Daí eu vou botar a vela na hora E tem vários cookies aqui, ó E, gente É... Depois É que eu vou Depois eu vou Cantar parabéns, né E tal E vou botar fogo de artifício Vai ficar bem legal Agora eu aprendi como se bota fogo de artifício Tá Mas, gente Eu vou Esperar com que os convidados Cheguem à festa Certo? Então, gente É... Eu vou esperar um tempinho Pra que eles venham pra cá E eu já volto com vocês